Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um feitiço do Pai Rafael. Esse feitiço hoje é pra você que... Sabe aquele inimigo que fica te perturbando? Desgraçando a sua vida, que não te dá tempo, que não te dá paz? Você fez tudo pela pessoa, você abriu a porta da sua casa pra ajudar aquela pessoa. Você muitas das vezes deu o que comer pros filhos daquela pessoa. Essa pessoa hoje se tornou um inferno na sua vida. Certo? O que a gente vai fazer? Vai ensinar um feitiço pra essa pessoa sofrer um acidente e fechar os caminhos desse, dele ou dela. Nossa, Pai, mas você tá sendo muito mal pra uma pessoa sofrer um acidente? Sim. Quando a pessoa não pensa dez vezes antes de fazer mal, a pessoa não pensa dez vezes antes de roubar o seu marido, a pessoa não pensa dez vezes antes de até te matar se for preciso, então você vai ter dó por quê? Quem tem dó é Oxalá. Nós somos macumbia. É macumba no rabo do povo. O que você vai precisar? De uma frigideira ou uma panela. Pode ser velha, tá? Pai, eu não tenho velha. Pode ser nova, mas uma de preferência que depois você possa jogar fora. Entendeu? Você vai fazer o quê? Num pedaço de papel, você vai escrever vinte e uma vezes o nome da pessoa. De um lado só do papel, tá? Vinte e uma vez o nome da pessoa. Vai colocar na frigideira. Você vai pegar vinte e um alfinetes de cinquenta gramas, tá? Desse alfinete aqui, ó. Que coloca em roupa, né? Vinte e um alfinetes, ó. Jogou lá dentro. Certo, pessoal? Você vai pegar azeite de dendê. Vai jogar lá dentro. E você vai pegar óleo queimado de motor de carro, tá? Sabe quando você troca óleo de carro? Ou até mesmo você peça um pouquinho numa mecânica, numa oficina que eles vão te dar. Vai jogar lá dentro também. E vai levar isso ao fogo, tá? Enquanto isso aqui estiver queimando, fervendo. Você vai falar assim, ó. Eu peço aos meus protetores. Mexer com seu protetor é complicado, hein? Qualquer um que seja ele, tá? Que faça com que o nome de fulano de tal que vai estar dentro da vasilha aprenda a partir de hoje nunca mais mexer comigo. Aprenda a partir de hoje a me respeitar e saia de definitivo da minha vida. Certo? Após isso ter queimado bastante, tá? Você vai colocar a frigideira, a panela e tudo que vai estar dentro, dentro de um saco de lixo. Vai levar até um lote vago. E de costa você vai jogar, de preferência, onde passa um rio bem fedorento, bem sujo. Ou um lote vago bem abandonado, bem sujo. Tá? E vai falar novamente. Eu peço aos meus protetores que façam com que fulano de tal pague por tudo que tem feito comigo e com a minha família. Bata seu pé esquerdo três vezes, de costas, bata seu pé esquerdo três vezes e sai e não olhe para trás. Aí você depois me conta o que aconteceu com a pessoa. Não tem lua, não tem dia, não tem hora. Mas o momento que você estiver com muito ódio dessa pessoa. Façam com fé. Se você não está preparado para fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho forte, é só você falar comigo no meu WhatsApp. Que é 219-9386-3234. Lembrando pessoal, que antes de você fazer esse feitiço, quando você começar a fazer ele, você vai acender uma vela branca, um copo com água com açúcar. E vai oferecer para o seu anjo de guarda, para você que está fazendo. E vai pedir ele para limpar o seu corpo e tirar toda a energia negativa que vai ficar na sua casa. Porque isso aqui é forte. Tá ok? Façam com fé e depois vocês me contam. Forte abraço. Pai Rafael